e aí galera tudo bem com vocês passando no começo do vídeo para recomendar para vocês um aplicativo bem foda que está gratuito lá na loja playstore e ele mano serve para para vocês receberem é identificação dos meus vídeos aqui no canal é só instalar ele que também vai estar aqui na descrição o link dele e se instalar ele beleza ao entrar nele você pesquisou meu canal vai nos tracinho aí você pesquisa vai na lupia e digita o nome e quem não saiu o nome do meu canal que era o meu nome é um é guesley e se vai aparecer aqui na tela beleza e o sininho vai estar aqui e desabilitar vai ser assim com esse tracinho em cima se só apertar nele vai estar ativado então você o 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal